Então bora, a gente, eu tenho aqui, mudar modo Multiplayer, eu tenho Ruptura e Conquista Qual que você tava jogando? É, então, eu joguei o da esquerda Eu acho que é o Conquista, Ruptura da esquerda? Qual é o da esquerda? Eu não lembro qual é o da esquerda Da esquerda é Conquista. Conquista, eu tava jogando então Conquista, mano E achou, mano, achou Insta Eu cliquei, achou partida, foi um pouco assustador Inclusive. É isso, então tá, deixa eu ver do que que eu vou Eu vou, pô, eu sou engenheiro, né Eu acho que eu tenho que ser engenheiro, não adianta Eu vou pegar engenheiro, guys. É a regra É isso. É a regra, não é? É o que dizem Acabou Arremessável, dispositivo Ih, já tem os caras de helicóptero Já, mano Nossa, o meu book é muito bom Opa, tipo, você já foi pro saco, já? Onde você nasceu? É, viu? Já caí, já caí F, 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 deixa eu ver Pode nascer onde, eu nasci onde tava tendo treta Mas é que tinha um cara de helicóptero, o Nerd Aí é injusto Ah, helicóptero nesse jogo, eu vou aprender a jogar de helicóptero Vou virar o demônio, você vai ver Pior que eu vou te falar que aprender a jogar de helicóptero é muito tesão, mano Ih, tem um tanque na nossa frente aí, hein, cuidado Ó, o carrinho vazando Ai, essa mirinha no R6, hein Essa mirinha no R6, hein A vergonha que eu não passo Tem uns caras embaixo de nós aí já Eu vi, eu vi Estão subindo, subiu a escada, subiu a escada Ah, você morreu? Morreu Nem parece a lenda do Rainbow Six Que era o Nerd Engenheiro Ai, tô tomando mais tiro Nossa, eu pinei agora igual Nossa, a arma é muito boa Ai Puta vida, tem tanque, tem helicóptero Eu tô com arma meio vagabundo Matei um Ah, matei um É isso Se você sair da briga, eu join em você Join em Tamo junto, Nerd Let's go Ai, morri Deu sniper na torre Ai Meu Deus Vem pra cá, Nerd Vem pra cá, Nerd Dá pra andar? Dá pra andar? Não Acho que não dá não Nossa, vai tomar uma zaypada Não, não me revive não Sai Ó, tem um sniper lá em cima, velho Tem um tanque aqui Eu vou tentar colar nesse vacilão aqui, mano Sério Ó Nossa, tem sniper na torre, velho Eu não vou tomar de novo Oh yeah Desfruta um tanque pelo menos Tem uns caras em cima Tem três caras dominando o ponto ali em cima, mano A gente vai ter que dar um jeito de limpar esses malucos Eles são de LMG, Viralonga Um squad inteiro ali Tá, eu vou dar uma volta aqui Porque o sniper não tá deixando eu ir Tá Eu tô a hélice Eu vou tentar spawnar em você Tá, pode ver que eu tô safe Nossa, os malucos aqui Morri Morreu É isso, deixa eu trocar Tá Deixa eu ver se tem os ítomos Eu vou trocar de arma Hum Eu vou aumentar minha sensibilidade Eu tô remando muito, velho A sensibilidade tá dura, dura, dura E eu já aumentei pra caramba Vou deixar em 100%, velho Nerd, tô spawnando o C1 E vou comprar essa briga no meio do campo aqui, tá C1, fechou Ah, eu posso fazer o loadout, né Eu esqueci disso, velho Pode, pode Como é que é pra ver o loadout? É X? É... Não, na hora que você começa ali o jogo Fica na barra de baixo ali Antes de spawnar E pra trocar a arma As coisas da arma é T Ah, T, isso T, T de tattoo Tá aqui Tá Como é que você subiu aqui? Aqui, aqui Eu não vou conseguir falar não Tem uma rampinha Por esse lado aqui, onde eu pinguei Ah, tá, tá, tá E o ping é onde? O ping é onde? Tá no Q, mano Por padrão Q, beleza Ah, é Era no Q mesmo, antigamente Tem um tanque ali, ó No ping Nossa, nossa Eu quase morri atropelado pelo tanque, velho É isso Ai, ele achou Tem uma granada que deu zero dano Boa, destruí, destruí o tanque Você destruiu o tanque Você é o cara, velho Você é o cara Ai, como é que Você lembra como é que puxa o Nossa, o gráfico tá muito incrível Pô, tem um Tipo um O cão robô O veículo O airdropzinho Mano, não sei Ai, tem um esquema pra puxar airdrop, nerd Eu não lembro Vocês lembram, chat? Qual o botão que é? Ixi, tem cara aqui embaixo Nossa, olha onde estão os indivíduos Não controla e recuta essa arma não, tio Qual que você tá? Assalte? É É, eu troquei e peguei a SMG, mano SMG é boaça APBX Pô, quem reclama de R6 Tem aí um novo desafio, irmãos Essa aí tá difícil de segurar Nossa, nossa Mamacinha É isso Skilei, skilei, skilei Nossa, olha como é que foi a minha munição Olha o patife, velho Ah, tem, tem Mas acho que os caras me viram voando Esse pá Skilei é ótimo Não, é isso Essa arma aqui é terrível Nossa, velho Nossa, velho Ou eu não sei se eu insisto nessa arma Pra eu desbloquear uns bagulho melhor Ou se eu desisto dessa arma, velho Então eu vou te falar É B, é B, viu Que abre o airdrop É, eu vou Mano, se você pegar a PBX e jogar com ela Você vai desistir, insta Porque é muito boa A PBX é muito boa É muito boa Zero recoil Tem alcance pra caramba Pra tomar SMG É insano Tá É que eu tô só te seguindo Nós tomamos a maioria dos setores Agora, defendam a qualquer custo Defendam a qualquer custo Que setores Ah, a gente pegou o B1 ali, ó Bom, o nosso B1 É pegar o D2 Não existe opção Não existe paz Ai Nossa, já tem, mano Tem cara na direita aí Eu vi, eu vi, eu vi Tá em cima do meu corpo Ai, ai, ai Eu vi, eu vi Não consigo matar Morri Morri também É isso Nós dois Rodamos, rodamos Falei uma véia Mano, será que eu tô com ping, velho? Ó, o D2 tá pego O D2 tá pego Dá pra spawnar lá Dá pra spawnar no D2 Tá, spawnei com você lá Bora Tem alguém aqui, eu acho Eles já gastaram metade da força Olha os caras lá em cima do morro, velho É, então É que a gente pegou Eles vão descer agora com tudo Vamos rasgar eles E eu acho que tem alguns Esse sniper tentando me acertar E tá errando tudo, velho Tô rachando o bico Ai, ai Eu tô praticamente parado Helicóptero Tá Mano, cadê esse sniper, velho? Que tá errando todas as balas em mim, velho Tá incrível, velho Eu tô praticamente parado Ele não me acerta, velho Bom, D2 é nóis A gente pegou tudo? Não, os caras recuperaram F1 F1 e C1 Isso, velho Vamos, vamos, vamos A1, nerd A1 Tá ok O louco Dropou um tanque aqui, velho É, então É o airdropzinho, pô Bom demais Ih, carro na nossa esquerda, hein Tá Acertei o piloto, mas não consegui Continuar Ai, nas costas, 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 tá colado em mim, mano, na dor, tá na pedra, na pedra, na pedra, deu uma volta, deu uma volta, pegou suas costas Ele tá na pedra aí Boa, boa, Bacal, boa, Bacal, Bacal, vou te reviver, cadê você? Me levanta, nerd É isso Oh yeah Deu muito bom É nóis Deu muito bom Ai, mais um Mori Matei? Eu vou te levantar agora É muito bom, velho Ai, não deu Tomei uma snipada lá do morro, velho Caraca Ó nóis dois ali do lado da pedra Ó nóis dois, ó nóis Juntinho É isso Amanha de sol, show Nasci nesse helicóptero doidão aqui Você também nasceu no verdinho, né Tô nele também É, eu achei que ele fosse ficar no A1, ele deu uma volta no mapa Ó o F1 sendo pego Pulei Pulei porque eu vou Nossa, então só vamos, só vamos, só vamos Pulei também Ai, não Tô tomando morro Nossa, embaixo de você tem um cara Caralho Nossa, esse paraquedas não anda igual no Warzone Não, não anda, não anda, não anda Vou cair secão no meio do nada Tô te vendo de cima aqui, tem um tanque perto de você, tem uns cara embaixo de mim aqui, mano Ha! Tem mais um, tô ficando bom, tô ficando bom Ai Ah, da onde? Não, pula, pula Isso, eu vou te reviver Será que dá? Mentira Dá, 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 dá Capturamos o setor challenge Um já foi Eu vou, tamo pegando F1 Pois, é isso Nossa Que braveza, gente Ai, atrás de mim Morri Entrou no galpão, subiu a escada Tá, eu tô parado aqui, se você quiser spawnar em mim, dá pra spawnar, hein Como assim? Não entendi, velho, bravo Pera aí Contador de FPS? Tá Opções Ah, não deu, não Pô, exagerei Deve ter te esperado nascer, mano Tinha muito maluco ali Ah, meu campo de visão Vou aumentar Tava em 55, velho Pelo amor de Deus Tá aqui no talo E aí, como é que eu deixo o contador de FPS aqui? É, mas era alt Z, não é verdade Ih, travou tudo Ah, pera aí Como é que eu... Pronto Ué, não tá aparecendo É, agora tá aparecendo Pronto, agora tá aparecendo Ah, eu não bati o helicóptero numa pedra, né mano? Eu não fiz isso, velho Não Você fez isso, vou dar risada Tava dando um rasante incrível, nerd Incrível Alto nível de gameplay Ah, não é possível Não é possível Tá marcando que eu tô jogando a 40 FPS Só que olha a lisura que tá o jogo, velho Será? Não, tá errado isso aqui O bagulho O bagulho Acho que é porque eu não atualizei o gráfico Daí o... A placa gráfica Aí o bagulho não tá conversando direito com o jogo O jogo tá muito fluido, velho Eu tô a mais de 100 FPS Tranquilo, velho Vou até desligar isso aqui Porque pega mal Porra Desliga isso aqui, velho Tá muito feio, não é isso aqui não É bait, é o bait do humildão Olha aí, pessoal Tô ligando aqui, ó 40 FPS É, dá um donate aí, guys Eu não tô conseguindo jogar... Ô, nerd 40 FPS, oi É aí o alarme? Ih, é mesmo Tocou o alarme de incêndio do condomínio, velho Do condomínio? Vou mutar, desculpa É... Peraí, deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa Mas se mutar não, velho Vê se tá pegando fogo, porra Um alarme gigante rolando, velho Não, peraí que eu vou mutar o alarme Que? Tá louco, mano Que, velho? Que erro podia acontecer, chat? Nossas tropas vão obter foxtrot 1 O setor delta é deles Caralho, toca o alarme de incêndio O cara mete um... Tá maluco? Que foi isso? Que isso, velho? Caralho, a gente precisa muito de um treinamento de brigada de incêndio aqui, né? Os caras são loucos, mano Os caras são completamente loucos Nerd bombeiro Eles praticamente esgotaram os recursos Preciso de ajuda Alguém? Vamos levar ajuda Ajuda médica Pô, ninguém vai levantar mesmo Caralho, só o time dos maluco que não levanta os amiguinhos, né mano? Pô, essa foi... Essa foi... Essa foi nova pra mim Nossa, esse bagulho é muito absurdo, mano Que isso, amigão? Alô, voltei Tá tudo bem? Tudo bem Alarme falso, velho Alarme falso Tô brincando aqui, virou nerd bombeiro de repente E o pior é que eu sou... Eu sou brigadista, então... Se fosse incêndio mesmo, eu tinha que vazar da live Ah, nossa, entendi Como você é brig... De novo, nerd Aí, ó É, então E isso que eu sou brigadista e eu nem tava ouvindo o alarme É você que falou É, então Esse alarme aí, deu todo tipo Que alarme, não? É, é engraçado Não, pera aí, pessoal Que é o alarme de incêndio Eu vou lá desligar e vou mutar aqui e já volto Eu sou brigadista, o alarme tá tocando há 30 minutos lá, nerd Porque eu sou brigadista O pessoal tá preso agora em todos os andares Porque o fogo pegou e eu não fiz nada que eu tô jogando Battlefield Falaram que o nerd é brigadista, ele entendeu que ele tinha que brigar com o fogo e não que apagar o fogo É isso Ô nerd, pior que voltou Você não tem o NVIDIA Broadcast aí, não? Angel arrasou de novo Não, eu vou ficar mutado, relaxo Tá É que o Broadcast nessa hora ele salva, né? É tipo assim, nossa, o som desse jogo é muito realista, velho O fogo parece que tá aqui do meu lado Tá até dando um calor aqui Tchau, tchau, tchau